Feijou 306, a marca do Leão. E Telesorte 0900, 100, 100. Ligou, acertou, ganhou. Isso é importante, prova que o Corinthians está bem servido aí de grandes jogadores. Mulheres Apostos. Começa hoje o Paulistana 97 com dois jogos. O Cruzeiro pega o Aliança no Mineirão e precisa da vitória para seguir na briga da Libertadores. Pela Copa do Brasil, um empate contra o Figueirense classifica o Santos a outra fase. Nada de experiências. Esse o pensamento do técnico Zagallo, que hoje convoca os estrangeiros para o amistoso da seleção brasileira contra o Chile, dia 2 de abril, em Brasília. O objetivo de Zagallo é dar continuidade ao trabalho, já pensando no torneio da França e na Copa América. Na filosofia do treinador, a única certeza no time titular é a dupla Romário e Ronaldinho. E por aqui, o rei da bolinha continua sendo o catarinense Gustavo Kirtin, o Guga. O jogador que chegou à terceira rodada do ATP Tour de Indian Wells, ocupa agora a posição de número 67 no ranking mundial. Fernando Merigene está a 21 aposições atrás. Jaime Unchins é o terceiro do Brasil. Na ponta do ranking da ATP, segue o norte-americano Pete Sempras. É, parece que a vida de Ronaldinho anda bem agitada. Segundo o jornal espanhol AS, o Real Madrid tem interesse na contratação do craque para a próxima temporada. E pode ter a ajuda do patrocinador, a famosa marca de artigos esportivos, para viabilizar a operação. Reinaldo Pita, um dos procuradores de Ronaldinho, acha, porém, mais prudente não falar a respeito do futuro do brasileiro até o fim da Liga Espanhola. Mais vale um pássaro na mão do que dois voando. E no encerramento da 29ª rodada do Espanhol, o Bambambam Real Madrid venceu o Real Sociedad e manteve a diferença de nove pontos sobre os vice-líderes Barcelona e Betis. Raul abriu o placar, Real Madrid 1x0. Veja esta jogada de Raul para Roberto Carlos marcar belo gol, Real Madrid 2x0. O camaronês Mutiu fez o de honra do Real Sociedad. Real Madrid 2, Real Sociedad 1, placar final. Na Argentina, Tchilavé saiu de campo debaixo de Vallas pela primeira vez. Motivo? Seu time, o Valle Saskio, perdeu para o União de Santa Fé por 1x0. E o roleiro artilheiro desperdiçou em cinco minutos a chance de empatar em duas cobranças de pênaltis. Te cuida, Tchilavé. Os jogadores italianos Roberto Donadoni, Walter Zenga, goleiro, são os mais novos contratados do Metro Stars de Nova York, dirigido pelo técnico Carlos Alberto Parreira. Sábado, na abertura da segunda temporada da Major League Soccer americana, o Metro Stars joga contra o San José Clash da Califórnia. Atletismo. A Federação Internacional suspendeu por quatro anos o velocista australiano Dean Capobianco por uso de anabolizantes. Capobianco fez o exame antidoping em maio de 96 no meeting da Holanda e com autorização da federação chegou a participar da Olimpíada de Atlanta. Todas as marcas obtidas por ele depois de maio serão invalidadas. A Federação Australiana já avisou, vai recorrer. O ala do Chicago Bulls, Dennis Rodman não sossega mesmo. Cumprindo outra suspensão por indisciplina e atitude agressiva, aproveitou sua noite de folga e foi a Charleston participar de um dos eventos do Campeonato Mundial de Luta Livre. É, Rodman, com estes aí você não se mete, né? E por falar em feras da NBA, o Atlanta Hawks jogando em casa detonou o Orlando Magic nos segundos finais do jogo, forçando uma prorrogação. Mookie Blaylock dos Hawks garantiu a vitória dos donos da casa num show particular. Resultado final, o Atlanta 112, Orlando 107. Tênis, o número 11 no ranking Boris Becker deixou a Alemanha para morar em definitivo nos Estados Unidos. O motivo oficial da viagem é a sua participação no torneio Lipton em Kibiskein. Mas há algum tempo o tenista alemão vem reclamando de hostilidades racistas contra sua mulher Bárbara e da investigação fiscal que vem sofrendo em seu país. Pelo jeito, Becker só comprou o bilhete de ida. Só a vitória interessa ao Cruzeiro contra o Aliança pela Libertadores. O Esporte Total faz o balanço da rodada pelo Brasil. De norte a sul do país, quem mais balançou foi a rede. O Brasil gritou gol em todos os sotaques e ritmos. No Paraná, o som é do reggae jamaicano de Oseias, o rasta do Atlético Paranaense que venceu Londrina por 4 a 0. Nas Minas Gerais, o skank entrou em campo na preliminar de Atlético e Cruzeiro. 45 mil pessoas foram ver o empate de 1 a 1, tudo por uma partida de futebol. E no Rio de Janeiro, hein, meu irmão? Ó só, Edmundo, o animal bacalhau voltou com tudo e ajudou o Vascão a detonar o América. No Fla-Flu, quem voltou foi o Renato Gaúcho, que quase fez a festa da torcida tricolor. O Botafogo segue ganhando de todo mundo e se bobear, ele dimba. No campeonato paulista, a viola foi a alegria da torcida do Palmeiras, fez três gols só pra contrariar. A única nota abaixo astral foi a contusão de Maurício, goleiro do Corinthians, que teve traumatismo crâniano moderado. No mesmo jogo, Túlio, o artilheiro bom de garganta, resolveu jogar e marcar gols. Foram três pra cima do São José. E na Bahia de todos os santos, quem fez a festa foi Bebeto, meu rei. O bom baiano mandou um recado pra Zagalo. O painho não se aveste não e me leve que eu vou. Ah, que bom você chegou em Riva, Salvador. Coração do Brasil, do Brasil, você vai com de uma galera, a cidade de Luz. Que bom, galera! Coração do Brasil, do Brasil. Vai compreender que o Brasil... Vale lasanha, macarrão, carne assada, frango, nem pensar. Pelo menos pro goleiro Dida. O Cruzeiro recebe o Aliança pelo Libertadores da América e precisa da vitória para continuar na competição. Para a difícil missão, novidades no ataque. O substituto de Cleisson, que cumpre suspensão, está definido e é Reinaldo, que volta ao time depois de dois jogos pelo Expressinho, que disputa o campeonato mineiro e de fazer o gol no clássico contra o Atlético. O goleiro Dida, que fez tratamento de uma pancada no joelho e nem mesmo participou do último treinamento antes da partida contra o Aliança, está confirmado. Na zaga, novamente, Gelson e Rogério. Gelson e Rogério mostram contra o Grêmio que está bem, né? É, mas não pode ficar por aí, né? Eu acho que a tendência a gente tem que evoluir. A cada partida e a cada treinamento, a cada jogo, a gente tem que sempre evoluir. O jogo desta noite é decisivo para o Cruzeiro em busca do segundo título da Libertadores, porque o Aliança é quem briga diretamente com o time mineiro por uma das vagas. Decisivo, né? E essa semana, praticamente, a gente pode definir a classificação do Libertadores, porque o Cruzeiro conseguindo uma vitória frente ao Aliança, a gente vai para seis pontos, o Aliança já fica com cinco e pega o Grêmio depois em Porto Alegre, né? E o Grêmio conseguindo uma vitória também, a gente fica já definida a classificação, agora só na última partida que vai definir. Aí o primeiro, segundo, terceiro lugar. O Grêmio, campeão brasileiro, já está no Ceará, onde vai jogar pela Copa do Brasil contra o Fortaleza. O técnico Evaristo de Macedo fez apenas um treino de reconhecimento do campo. O Grêmio Porto Alegre se estreia contra o Fortaleza na Copa do Brasil com dois desfalques. O zagueiro Rivarola, suspenso, e o meio-campo Carlos Miguel, que está contundido. O Grêmio está trazendo jogadores que já passaram pela seleção brasileira, como o goleiro Dan Ley e o atacante Paulo Nunes, artilheiro do Campeonato Brasileiro de 96. O Grêmio sabe das dificuldades, porque o Fortaleza está trabalhando também para conseguir essa classificação, então, viemos aqui com o intuito de conseguir essa classificação, respeitando bastante a equipe do Fortaleza, mas o Grêmio é uma equipe forte e vem aqui para conseguir a vitória. É difícil jogar fora de casa, mas acho que a equipe do Grêmio, por ser uma grande equipe, tem plenas condições de conseguir aqui um bom resultado. Sabemos que vamos ter dificuldades, temos informações do bom momento da equipe do Fortaleza e dos bons jogadores que ela tem no seu elenco, mas o Grêmio está habituado a esse tipo de jogos, né? Então, eu acho que há condições de se fazer aqui pelo menos um bom espetáculo de futebol. Um empate é do que o Santos precisa hoje diante do Figueirense para se classificar a segunda fase da Copa do Brasil. O time catarinense, mesmo perdendo em casa por 1x0 no jogo de ida, não vê no adversário um bicho papão. O problema mesmo, ao menos para o técnico Lauro Burigo, foi como chegar a São Paulo. Os mais de 30 anos no futebol catarinense fizeram a popularidade do treinador Lauro Burigo. O assunto é o jogo contra o Santos. A descontração até passa uma certa tranquilidade. Só que, no fundo, Burigo carrega o peso da ansiedade pela viagem. Chegar a São Paulo é o grande problema. O desafio de enfrentar o Santos dentro do Parque Antártica se torna pequeno diante das dificuldades de chegar até lá. O medo de avião persegue o treinador. Eu tive uma experiência muito triste no Réveillon de 60 e fiquei com muito temor de viajar de avião. Agora, o que você tem mais medo? O que assusta mais? Viajar de avião e enfrentar o Santos, com o Santos tendo vantagem e jogando dentro de casa? Muito mais medo de viajar de avião, evidentemente. A derrota para o Santos não me abala fisicamente. O avião me deixa transtornado. De formas que, se nós perdemos para o Santos, estamos perdendo para uma equipe muito forte. Uma das melhores do país. Basquete, definidos os oito times que vão para as quartas de final da Liga Nacional Masculina. Cougar Franca, Corinthians de São Paulo, Corinthians Gaúcho, Ripote Mogi, Ponte Ribeirão, Joinville, Flamengo e Londrina Metor. O playoff final começa a semana que vem. No Corinthians, Marcelinho Carioca está ok para voltar, mas quem sai? Paulistana 97. Toda a classe do futebol feminino com a melhor cobertura da TV. Abrindo o campeonato. Palmeiras e Portuguesa, ao vivo do Ibirapuera, nesta terça, oito e meia da noite. Campeonato Paulista de Futebol Feminino Paulistana 97. Oferecimento, Brama Chope. A cerveja número um no futebol. E postos Petrobras na torcida pelo futebol feminino. Assista de segunda a sábado, às oito da noite, o Jornal da Band. Jornal da Band. Oferecimento, Eço Maxi Gold. A gasolina premium da Eço. Série A2 do futebol paulista. O Bragantino, em casa, não conseguiu passar pelo novo horizontino. E o Admilson cruzou para a área, ficou livre, olha só o gol pintando. Pegou o goleiro, pegou o goleiro quando chegava fechando o Geraldo. Vai batendo aí no canto, na trave, no pé da trave, Edson Baiano. Belo tiro, está voltando, ajeitou o número cinco, batou, olha que beleza. No pé da trave, vai chegando. Bom, a bola aqui, Admilson cruzou. Botou na frente, olha os dois da área, pedindo lá de lá, capricha, meu filho, capricha que saiu o gol. Tocou por cobertura. Perde o centroavante, Márcio, a grande chance de fazer o primeiro gol para o Braga. Bateu o Ronaldo, olha o gol, para fora, entrou em diagonal e quase faz o gol. Na bola erguida pelo Ronaldo Alfredo. Dá uma olhada, a Sony passou. Terminou o primeiro tempo, 0 a 0. Sobrou, grande intervenção, maravilha de defesa do Willian. Boa abertura lá para o Beto. Cruzou. Para fora, subiu sozinho de cabeça o centroavante, Márcio. Bateu para o gol, olha só, toca pela linha de fundo, escanteio. Esquerdinha no finalzinho do jogo, assistou. Câmera Band, oferecimento. Brama Shopping, a cerveja número 1 no futebol. Está ali tentando empurrar o time todo. Sobrou, grande intervenção, maravilha de defesa do Willian. A câmera Band também esteve em Bragança e ficou de olho no levantamento na área do Novo Horizontino. O giro e aí a visão do goleiro Willian no momento da cabeçada. Mais um giro e agora as possibilidades do atacante Ronaldo Alfredo, que não conseguiu marcar o gol que poderia dar a vitória ao Bragantino. O objetivo maior dos times da Série A2 é voltar à elite do futebol paulista. E por lá, como é que será que andam os números? Após mais uma rodada do campeonato paulista, a classificação dos times está assim. O Palmeiras é líder isolado do grupo 1 com 21 pontos. A seguir vem o Santos 17, Guarani 16, Portuguesa 13, o Juventus tem 12, o São José 8 e a América e Botafogo de Ribeirão Preto na última posição com 6. Já o Corinthians segue firme na ponta do grupo 2, somando 18 pontos. O São Paulo é o vice com 15. Depois vem o Mojimirim 13, Inter de Limeira 11, União São João e o Branco 9. E dividindo a lanterna, Portuguesa Santista e Arasatuba 8. E hoje tem clássico pelo Paulistão. No Canindé, a Portuguesa e Corinthians em partida antecipada. O destaque do jogo é o confronto do ataque do Timão, que resolveu começar a fazer gols contra a defesa da Lusa, que está cansada de sofrer. Os últimos jogos da Portuguesa no Paulistão e principalmente a atuação no empate frente ao Mojimirim, deixaram uma certeza no Canindé. A boa pontaria do ataque. Mas ficou também uma pergunta. O que está faltando para a defesa da equipe vice-campeã brasileira? Eu acho que é um pouquinho de falta de sorte e um pouquinho de desatenção. Principalmente no final dos jogos, onde a gente peca um pouco na marcação. Mas eu acho que a gente tem conversado bastante isso. A gente espera que nesse próximo jogo frente ao Corinthians não possa mais acontecer. Isso foi em função da gente ter perdido os nossos jogadores de meio de campo, que estavam entrosados quando terminou o Campeonato Brasileiro. Nós perdemos o Galo, perdemos o Zé Roberto, o próprio Carlos Roberto, que era o lateral esquerdo. Então ali atrás, deu uma desarrumada. Se a defesa não vem bem, o mesmo não se pode dizer com relação ao ataque. O time que enfrenta o Corinthians no Canindé já marcou 23 gols e é o segundo melhor aproveitamento da competição. O técnico Candinho conta com o bom entrosamento da dupla Rodrigo, autor de 7 gols, e Paulinho McLaren, que já marcou 9 vezes e é o vice-artilheiro atrás de Luizão e Viola do Palmeiras. Eu estou contente porque nós estamos tendo um aproveitamento ofensivo grande, né? Somos o segundo melhor ataque da competição. Então, a consequência natural desse bom trabalho é que um dos jogadores briga pela artilharia aqui da Portuguesa. O Rodrigo já tem 7 gols, eu tenho 9, então nós estamos trabalhando com esse intuito. E espero poder ajudar a Portuguesa com meus gols, independente disso me levar ou não à artilharia. O Portuguesa no ataque está muito bem, marcando os gols, mas está sofrendo gols bestas, né? Então, a gente vai ter que ter um pouco mais de atenção. A culpa não é a de trás, entendeu? A culpa vem da frente para trás. Se você acertar a marcação na frente, facilita bastante as coisas para trás. Então, vamos ter que olhar isso aí com mais tranquilidade. Você espera algum tipo de marcação? O Corinthians vem de vitória aí, goleada? Não, o Corinthians vem de uma vitória de 6 a 0, mas isso não preocupa o Portuguesa. Porque não desmerecendo o São José, mas a Portuguesa também venceu pelo mesmo placar o São José. E o Corinthians, ele não se discute os valores individuais do Corinthians, né? Mas o conjunto dele não é perfeito. Então, a Portuguesa vai ter que tirar proveito disso, ainda mais jogando aqui no Canindé. A alegria está de volta. E nem por isso o treino foi leve. Bola para alguns, corrida para outros. Muitos acreditam que Túlio ressurgiu. Ele não encara assim. Minha competência, né? Minha capacidade, acho que nunca foi colocada em discussão. É só questão de tempo, de acertar o time. E tá aí, o resultado tá começando a surgir. A nova função tática assumida por Túlio, agradou aos companheiros. Saindo da área dá mais movimentação ao ataque, dá mais chance a gente colocar a bola nele. E ele parado fixo na área fica uma presa fácil para os zagueiros. Túlio é um goleador e um grande jogador, né? Ele trabalha fácil com os companheiros. Todo mundo viu que quando tem espaço ele joga. E foi o que demonstrou no jogo contra o São José. A semana de maratona. Depois da Portuguesa, o Corinthians vai a Caxias do Sul enfrentar o Juventude. E domingo pega o Guarani em São Paulo. Marcelinho Carioca está pronto e volta ao time. Com a volta dele, uma cabeça vai rolar. Não se sabe de quem. Mas, o que sempre foi uma solução, parece que virou um problema para o técnico, Nelsinho. O grupo do Corinthians hoje é muito bom, né? Então, nós sempre vamos ter esse tipo de problema para o lado bom. Hoje à noite será sua grande chance de faturar um Peugeot 306 zerinho. Veja como é fácil participar. IG 0900-100-013 concorra. O custo da ligação é de apenas R$ 13. Marque um gol na sorte com o Disque Esporte. O sorteio será hoje, após a Faixa Nobre, que além do Compacto Portuguesa e Corinthians, toca a bola para o Paulistana 97. A rodada de abertura marca nesta terça-feira os dois jogos no estádio do Ibirapuera, em São Paulo. 6h45, São Paulo e Mackenzie. E depois, Palmeiras e Lusa. Em jogo que você confere ao vivo aqui na Band, a partir de 8h30 da noite, na Faixa Nobre do Esporte. No Paulistana, o público comparece para ver o jogo ou as meninas. Pouco a pouco, elas vêm mostrando que entendem do riscado, mas as opiniões ainda se dividem. Você com essa mania sensual De sentir e me olhar Você com esse seu jeito contagiante Fiel e sutil de lutar E que mulher quer jogar futebol? Eu jogo. Eu acho massa se vai jogar futebol. Eu não gosto. Tem mulher que é juíza, por que não tem mulher futebolista? É, legal. Você é linda mais que paz Você é linda sim Ah, lendo mais mulher assim de calça curta, fica bonitinha, né? Você não acha? Visual muito excelente. Eu acho que é feminina de qualquer jeito. Independente do esporte que ela pratique ou não, isso não tem nada a ver. Não deixa de ser mulheres bonitas e até sensuais. Tia, essa mina aí vai ficar esquisita, né? Mas tudo bem, né? Quem desiste aquele machismo que futebol é pra homem, né? Tudo isso é conversa, é familiar. Mulher é mulher, sempre, né? Você é forte Dentes e músculos Peitos e lábios No meu ponto de vista, não fica legal Fica meio masculino, meio feio, não fica legal Olha, eu acho um desopropósito, porque dada a feminilidade da mulher Ela deveria exercer uma profissão assim, mais delicada Um desopropósito, um desopropósito, absolutamente não Não fica bem Eu não gosto Não, é uma coisa, não sei Futebol mesmo ficou pra homem, né? É gente estúpida, ignorante, machista ou algo assim E ignorante mesmo, sim Quem sabe pode mudar até a minha opinião Você não, assim você acaba me conquistando Não sei não, assim eu acabo me entregando Não sei não, assim você acaba me conquistando Não sei não, assim eu acabo me entregando Eu vi mulher jogar muito melhor do que muitos homens Mulher sempre foi uma atração, né? Se eu pudesse eu jogaria Tem mais é que jogar Mas esse negócio de mulher só pilotar fogão, tá por fora Não, vai bem Errado Errado Não Uma mulher tem que ser feminina Primeiro mundo atrasado, hein? Tem quem ainda acha que a gente não dá pra coisa Quem não divide opiniões, nem torcidas São assim líderes Do show que rola no Paulistão, ninguém reclama Pelo contrário, quando elas entram em cena Alguns sequer lembram qual é o jogo Elas fizeram a sua primeira participação no futebol paulista No jogo de abertura do campeonato Entre Palmeiras e São José De lá para cá, as garotas do futebol tornaram-se mais um atrativo para os torcedores Tem que ver como é que concilia o jogo e ver a mulherada, né? Eu não olho nem para o jogo, já fico olhando direto para a pista A ideia é inovadora por aqui Mas quem não se lembra das líderes de torcidas americanas? A inspiração neste tipo de espetáculo parece ser a mesma Mas por questões de cultura Os ritmos das brasileiras são bem diferentes do de lá A brasileira tem aquela ginga gostosa Que as americanas não têm, são muito mecânicas E é com este ritmo tropical e caliente Que essas garotas conseguiram despertar olhares para lá de atenciosos Principalmente quando a dança do Tchan entra em cena Eu vou pedir para o Papai Noel no final do ano um caminhão desse de presente E não é fácil fazer o que elas fazem É preciso ter resistência Para passar horas animando os torcedores Até mesmo quando a bola está rolando solta lá no gramado Sem contar com a maratona de viagens Cansa bastante, só que vale porque a gente brinca muito também O que a gente cansa aqui dentro Lá no ônibus a gente brinca, a gente relaxa um pouco E chegando em casa é só um banho, dormir e descansa Recompensa também é ficar perto dos ídolos do futebol Mas será que sobra tempo para torcer? Qualquer time que fizer o gol a gente fica feliz Porque é uma energia enorme dos torcedores com a gente Então a gente se sente feliz por mais que não torça para o time Se eu tiver na torcida a conta, eu vou ter que segurar um pouco Mas quando eu estou na mesma torcida, a animação total As meninas às vezes se distraem com a torcida Porque a galera realmente tem uma energia muito intensa E às vezes contagia a própria menina que perde um pouco a concentração Aí tu dá uma olhadinha assim, meia brava A menina já logo se toca e entra de novo no ritmo da coreografia Você de São Paulo não esqueça, hoje a partir de seis da tarde O futebol feminino do Paulistana 97 Rodada dupla no estádio do Ibirapuera Entrada franca, vá lá Boa tarde e até amanhã Hoje, oito e meia da noite Paulistana 97 Palmeiras e Portuguesa ao vivo Veja logo mais três da tarde H Tchau 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 Tchau